Eu quis saber da minha estrela Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar Melhor é ser criança Hoje em dia a gente não pode fazer nada não Diga que ele vai voltar 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 É sua mãe Ou seja mulher Vem, vem me ajudar Eu não consigo viver longe de ti Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar É Bozó Oh Bozó Puxa a saco da sobra Opa! 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 Ah, tá fazendo aqui, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL